Força, dança, minha dança, dança de criança Bala, dança e remexe assim Roda, dança, minha dança Dança de criança, balança e remexe assim Roda, entre nessa moda Quem está na roda, mexe e remexe assim Vem comigo brincar, vem comigo dançar Vem comigo pular, vem comigo rodar Canta, dança, minha dança Dança de criança, balança e remexe assim Roda, entre nessa moda Quem está na roda, mexe e remexe assim Vem comigo brincar, vem comigo dançar Vem comigo pular, vem comigo rodar Roda, dança, minha dança, dança de criança Bala, dança, balança e remexe assim Roda, entre nessa moda Quem está na roda, mexe e remexe assim Vem comigo brincar, vem comigo dançar Vem comigo pular, vem comigo rodar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí